E olha, pensando no melhor, pensando no comércio, pensando na saúde, que mais de 100 fábricas de Apucarana paralisaram as atividades por não ter para quem vender os produtos. Estavam parados. Só que o que acontece? É que o sindicato dessas empresas, que aponta que havia essas empresas paradas, o que fizeram? Se reinventaram. Então, a notícia boa é que Apucarana tem se destacado na produção em grande escala de máscaras de proteção. A reportagem que você vai ver agora mostra uma parceria formada entre a FIEP, que é a Federação Industrial do Paraná, das empresas do Paraná, e também as empresas da cidade de Apucarana para movimentar o setor, fazer girar e, claro, proteger também, ajudar. Quanto mais máscaras fabricadas, cai o preço e todo mundo pode ter uma, duas, quatro, cinco máscaras. A tradição em produzir peças de vestuário ficou um pouco em segundo plano. O item do momento é esse aí, a máscara, que tem protegido muitos empresários da falência, no caso. Nós ganhamos uma licitação de 5 milhões de máscaras. Aí nós começamos toda uma tratativa. Primeiro, conseguir o material para produzir, porque as indústrias para a produção nós já tínhamos. O sistema FIEP comprou e repassou para um grupo de empresários de Apucarana 12 toneladas de tecido SMS, um dos mais indicados para a confecção do produto. 60 fábricas de Apucarana estão participando desse projeto. Algumas precisaram fazer adaptações, já que o forte por aqui é a produção de bonés e de camisetas, como nós estamos vendo. Nessa fábrica, por exemplo, a produção de máscaras está sendo feita no setor de bordados. Em 20 dias, 5 milhões de unidades serão fabricadas na Cidade Alta para serem entregues em todo o Brasil. A mega encomenda será destinada aos presídios do país. Em uma próxima etapa, aventais também serão fabricados por aqui. Durante esse processo, que exigiu agilidade das empresas. De uma hora para outra, nós tivemos que reinventar aparelhos, máquinas para poderem fazer as máscaras. Então, foi feito todo um trabalho envolvendo as indústrias, os colaboradores com as sugestões e algumas empresas que desenvolvem aparelhos e máquinas. Aqui trabalhavam 60 funcionários. Isso antes do coronavírus. Para atender a demanda, mais 5 pessoas foram contratadas. Um setor que se uniu para seguir na contramão da crise. Olha que importante, né? Agora há pouco nós falávamos sobre o mercado. Quanto maior é a oferta, menor é o valor. Eu, no começo dessa pandemia aí, paguei 5, acho que 7,50 numa máscara. Aí, esses dias, paguei 3 por 10, né? De pano. Agora, quanto mais máscaras no mercado tiver, é melhor para todo mundo, né? Como disse o senhor na reportagem antes. Aí você usa máscara, aí incomoda, mas está protegendo a sua vida. E, nesse momento de crise, apucarando algumas empresas, contratando pessoas para mão de obra e se reinventando, melhorando. É isso que deve haver por parte do governo, né? Também, esse apoio às empresas num tempo de crise, para poder se reinventar e, claro, não deixar, não desempregar, não mandar pessoas embora. Porque, olha, no Brasil não está fácil. Agora há pouco eu conversava com o meu diretor e ele falando, o Erikson dizendo que há 13 milhões de desempregados no nosso país. Precisamos e muito, né? Que esse número não cresça. Olha, os hospitais começam também...